Música O representante da Panela do Brasil em Paris disse, comandante Rocha, o senhor está de pé? Eu disse, não, estou de pé, já acordei. Não, o senhor está aí de pé ou está sentado? Não, o senhor está de pé. Então, sente-se que eu lhe dou uma notícia. Papai fechava a Panela do Brasil. Diz que é isso, meu filho. Como é que vai fechar a Panela do Brasil? Quem é que tem condições de fechar a Panela do Brasil? Ele apanhou um rádio portátil e trouxe a notícia. Veio ferir a alma, não feriu os ouvidos. 10 de fevereiro de 1965. Me lembro bem, eu vinha voltando do escritório, do meu escritório, onde eu trabalhava, quando eu ouço a notícia, dada claramente, se o presidente do Castelo Branco acaba de assinar decreto. A Panela estava impedida de voar por ordem do senhor ministro de Aeronáutica, cumprindo uma decisão do presidente da república. Ele tinha acabado de chegar de Brasília com o decreto de cassação de suas linhas. Os funcionários todos chegando, uma perplexidade geral. Aquilo realmente pegou todo mundo completamente surpreso. Naquela noite, às 8 horas da noite, os passageiros estavam para embarcar no avião da Panela do Brasil. Passageiros, passagem, tudo, você está carregando o avião. Chega um telegrama, que naquela época não tinha fax, dizendo que os aviões da Panela do Brasil estão suspensos. O curioso é que na pista já estava, para cumprir esse voo, um avião da Varig, com suas tripulações, e pronto para decolar no nosso horário, na nossa rota. Aí no dia seguinte foi uma calamidade, porque nós tínhamos tripulações em casa, fardadas, prontas para ir fazer uma viagem. Às 8 horas da manhã, o brigadeiro Pena, os comunica, que estava ali para intervir na Selma, com o subsidiário da Panela. Você me desculpe, até eu fico um pouco emocionado com ela. E estava assumindo o comando e pedia que nós entregássemos nossos cargos. Fecharam a minha companhia, sem até hoje não dizer qual foi o motivo que fecharam a minha querida Panela do Brasil. Que a Panela, ela, além de ser do Brasil no nome, ela era dos brasileiros no coração. A Panela do Brasil foi a mais importante empresa de aviação comercial brasileira. Voou de 1930 até 1965. Passadas mais de quatro décadas do seu fechamento, sua presença ainda é marcante no imaginário coletivo. Jânio tinha a necessidade de nacionalizar as companhias aéreas, na época Panamérica, para que pudesse ser realizado uma política setorial. Celso da Rocha Miranda, importante empresário do ramo de seguros, convida o também empresário do setor cafeiro e proprietário da TV Excélsio, Mário Wallace Simonsen, a se associarem visando a compra da Paner do Brasil. Essa negociação deu ao grupo Wallace Simonsen Rocha Miranda, o efetivo controle da Paner, da companhia. Com seus motores roncando, a Paner do Brasil, a pandeirante do ar, que numa época difícil e incerta, resolveu abreviar as horas entre o Brasil e o Velho Mundo. Durante anos seguidos, semana após semana, as rodas gigantescas dos seus Constellations levavam a poeira dos campos brasileiros para as terras da África, da Europa, da Ásia. Decretaram a falência da Paner. Decretaram a falência da Paner. Isso não existe. Mas o governo militar resolveu, decidiu, fica decretada a falência da Paner do Brasil. A companhia estava solvente, não havia razão. Não havia tido protestado, não havia dívida na praça, tinha patrimônio, tinha dinheiro em banco. Diziam, faliu, faliu, faliu. É sempre assim, né? Faliu. Faliu por quê, né? Se ela não tinha porquê falir. Todo mundo desesperado, com desespero total, porque de uma hora para outra, 5 mil famílias, né? 5 mil pessoas e suas famílias ficaram sem sustento. Houve coisas escabrosas que aconteceram. Um grande amigo meu, o comissário Guido, suicidou-se. E não foi o único. Nós lutamos muito pela indenização, porque tinha gente que precisava. A Paner fechou dia 10 e a Paner pagava no décimo dia útil. Faltavam dois dias para pagar. A Revolução se dedicou até acabar com tudo que era Rocha Miranda ou Mário Simons. Acabaram com o entreposto de café de 3, se não acabaram com a Ajax, deixaram, que é a companhia de seguro, deixaram na de 4. A Ajax tinha o seguro das DOC de Santos, o seguro do Banco do Brasil. Tudo isso ele perdeu, quer dizer, foi assim, um continuar de perseguições. A Paner entrou neste roldão. Acabaram as televisões Excélsio, que o Mário Simons tinha comprado. Porque não foi só a Paner que eles atacaram isso. Atacaram a Paner e atacaram todas as companhias que essas pessoas tinham participação sustentária. E eles foram em cima do senhor Mário confiscando os armazéns que ele tinha. Ali o objetivo não era só fechar, era fechar a imagem da companhia. Porque eles não queriam que permanecesse o resíduo da história da Paner. Quer dizer, eles nomearam um procurador específico para fazer o dia a dia. Só tinha um procurador da República que só tinha como função perseguir a Paner do Brasil. Então, o processo era fechar, matar, enterrar e não deixar a memória voltar. O Banco do Brasil assume a sindicância do processo de falência. Após a desapropriação da Selma e do Departamento de Comunicações, que continuam em atividade, o patrimônio no exterior é liquidado sem leilão por quantias irrisórias. Os aviões são confiscados e passam para a Varig e a Cruzeiro por metade do preço internacional. Os diretores da Paner são indiciados por crimes falimentares com base em laudos posteriormente proclamados falsos pela justiça. Nos últimos dias que a gente teve de vida, foi uma época muito difícil. E eu cheguei um dia para ele e falei, pai, eu jamais vou voltar para o Brasil, nunca mais. Eu só estava em Paris. Eu falei, eu nunca mais quero pisar no Brasil. Eu odeio o Brasil. Aí ele virou para mim, me abraçou, ele olhou assim e falou assim, lembre-se que os homens passam e o Brasil fica. Nunca se esqueça que você é brasileira. E o dia que você deixar o ódio entrar dentro do teu coração, é o princípio do teu fim. Você começa a tua destruição. Você tem que cultivar é o amor. E o amor pelo teu país. Você nunca se esqueça disso. Eles não conseguiram matar a história porque a família Paner se tornou a maior bandeira da história empresarial nacional. Se ninguém aqui conhece uma empresa que, 40 anos fechada, tenha 300, 400 pessoas se reunindo para conversar, sem subsídios, sem nada, por carinho, pela lembrança de um passado, segura a história dessa companhia. A primeira coca-cola foi, me lembro bem agora, nas asas da Paner. A maior das maravilhas foi voando sobre o mundo, nas asas da Paner. Bom, queridos integrantes da família Paner, aos quais desejo me dirigir, como membros dessa pessoa coletiva, a Paner do Brasil, homenageando o significado desse nome, que representou e ainda representa o que tivemos de mais qualificado em matéria de prestação de serviços aéreos, de mais dedicado à segurança e ao conforto de cada usuário. Dirijo-me também a cada um de vocês em sua singularidade, a cada um que sofreu a partir das especificidades de sua posição na empresa, de seus problemas familiares e de seu temperamento, a expropriação de seu trabalho, de sua carreira e de seus sonhos. Fiquem certos que a Comissão Nacional da Verdade pode entender a imensidão da tragédia que vocês viveram. Caros representantes dos empresários que detinham o controle acionário da Paner, filhos e herdeiros de Celso da Rocha Miranda e Mário Wallace Simonsen, Rodolfo da Rocha Miranda e Marilu Simonsen, Sr. Plácio da Rocha Miranda, irmão de Celso da Rocha Miranda, Sr. Paulo Sampaio, ex-presidente da Paner, Caríssimos componentes de nossa mesa de trabalho, a ser coordenada pelo Sr. Paulo Knauss, Diretor do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, e que melhor apresentará nossos expositores, José Murilo de Carvalho, Heloísa Starling e Daniel Sazak. Caros participantes da mesa de autoridades nesse evento, Paulo Sérgio Pinheiro, Coordenador Nacional da Comissão Nacional da Verdade, o Adir Damus, Presidente da Comissão da Verdade do Rio de Janeiro, e Jaime Antunes, Diretor do Arquivo Nacional. Como todos sabemos, a Comissão Nacional da Verdade, de modo semelhante a comissões de outros países, existe para estabelecer muitas verdades. A verdade dos desaparecimentos, onde os desaparecidos precisam construir, conquistar a sua face de mortos. A verdade dos mortos, cujos familiares querem saber em que condições morreram, como ocorreu o seu último suspiro. A verdade dos enforcados, dos atropelados, dos suicidas, que foram de fato suicidados. Enfim, há muitas verdades a revelar. Hoje, contudo, tratamos de uma verdade diferente. No caso Paner, a verdade já é conhecida, extensamente vivenciada por suas vítimas e familiares. Trata-se agora de compartilhá-la com a sociedade brasileira, com os que à época não souberam, não viram, não quiseram ou não puderam saber e ver, com a juventude que se construiu depois desses fatos e com o próprio Estado brasileiro representado por sua Comissão Nacional da Verdade. Enfatize-se também que as violações de direito expostas a essa comissão estão caracterizadas mediante expressiva documentação que nos foi entregue por Rodolfo da Rocha Miranda, atual presidente da Paner do Brasil, renascida em 1995 após sua arbitrária falência. Esse material e outros que receberemos serão considerados de forma mais detida por nosso grupo de trabalho sobre o golpe civil militar. Sucessivamente, esse material e nossa avaliação sobre o mesmo serão submetidos ao conjunto dos membros da Comissão Nacional da Verdade, visando sua integração ao relatório conclusivo que se produzirá. Ao mesmo tempo, com essa audiência pública, queremos tornar o caso Paner mais divulgado, fazendo com que nossa sociedade visualize a extensão dos direitos que a ditadura violou. Especificamente, o golpe e a ditadura que o sucedeu violaram a ordem constitucional então vigente, configurando os crimes de insurreição armada, de sedição contra os poderes constituídos, de traição à pátria, a propósito se recorde o comprovado com o luio dos golpistas com autoridades, com o governo dos Estados Unidos. Esses fatos estavam previstos como crimes na Lei de Segurança Nacional da época, a Lei nº 1.802, de 53. Hoje, inclusive, com a Constituição de 1988, ao lado do racismo, a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado de Direito são crimes imprescritíveis. Pois bem, foi no âmbito desse golpe inconstitucional e criminoso que muitas violações de direitos da Paner e de seus membros, caracterizáveis como ilícitos civis e como crimes, ocorreram. Referindo-me apenas a alguns desses crimes, quero recordar os abusos de autoridade e difamação impostos à pessoa jurídica Paner, as denunciações caluniosas praticadas contra seus sócios majoritários e gestores e o esbulho possessório cometido em relação às suas propriedades. Esses crimes pela legislação comum estão prescritos. Não prescreveu, entretanto, a indignação da família Paner contra os que violaram seus direitos e tentaram denegrir a sua imagem. Não conseguiram. Paralelamente, não faltará energia e espírito de justiça à Comissão Nacional da Verdade para restabelecer a verdade sobre esse caso. professor Paulo Sérgio Pinheiro, coordenador da Comissão Nacional da Verdade. Obrigado, Carolina. Colega Rosa Cardoso, minha colega na Comissão Nacional da Verdade. Vadir Damus, presidente da Comissão da Verdade do Rio de Janeiro. Eu aproveito para dar nossas eflusivas congratulações pela instalação da comissão. Rodolfo da Rocha Miranda, Jaime Antunes, nosso principal parceiro, guardião dos 16 milhões de páginas que nos interessam no Arquivo Nacional a caras amigos, caras amigas. Em primeiro lugar, como a Rosa fez, eu queria agradecer a presença de todos nesta audiência pública da Comissão da Verdade na minha cidade do Rio de Janeiro. E, como foi falado aqui, essa audiência tem como temas empresas prejudicadas pela ditadura o caso PANER. A PANER foi uma das empresas pioneiras da aviação civil no Brasil. Ocupou, durante muitos anos, posição dominante na aviação aérea nacional. Possuía rotas na América Latina, Europa, África e Oriente Médio. Incontestavelmente, a história da aviação aérea no Brasil se confunde com a história da PANER. Para aqueles que viveram naquela época, muitos são as referências da PANER na memória, como nós vimos nesse filme. Mas mesmo os que não eram nascidos têm, ainda hoje, referências daquilo que ela representava. Se vocês forem ao Museu do Catetinho em Brasília, na sala que reconstitui o quarto do presidente Juscelino Kubitschek, tem uma casaca, alguns objetos e uma mala da PANER entre os objetos. Entretanto, esse gigante da aviação se desmancha no ar pouco depois do golpe militar. E por quê? Que razão teria o regime militar para fechar e provocar a falência de empresas? Ainda mais uma empresa nacional do posto da PANER. O regime ditatorial não pregava o nacionalismo? Não defendia a marcha progressista do desenvolvimento empresarial nacional? Não revogava o combate à corrupção? Entender as relações entre os militares e civis golpistas e o empresariado nacional é uma etapa crucial da busca da verdade. A Comissão Nacional da Verdade, incumbida por lei aprovada pelo Congresso Nacional e instalada pela senhora Presidenta da República, tem a tarefa de produzir um relatório circunstanciado sobre as graves violações de direitos humanos e práticas criminosas do regime militar. Como a Rosa lembrou, como 40 outras Comissões da Verdade que nos precederam, não é nenhum Tribunal nem Ministério Público, mas nós temos o mandato de mencionar o autor, a responsabilidade e os fatos criminosos e as violações de direitos humanos. É um bom poder comparado a outras Comissões que nos precederam. Nós, nessas práticas criminosas do regime militar de 64, precisamos desvendar o suporte civil e empresarial da ditadura. É preciso compreender que interesses sustentaram a perseguição a certas empresas e empresários e quem se beneficiou dessas práticas ilegais. Para tanto, existem duas linhas de pesquisa na Comissão Nacional da Verdade acerca do empresariado nacional. As linhas de pesquisa se complementam, pois se dedicam, uma, às empresas e empresários que deram suporte material ao regime, financiando equipes de repressão, tortura, assassinatos e desaparecimentos, como o BAN, a Operação Madeirante, e suas congêneres em vários estados, tendo sido, por essa ingente contribuição, beneficiados. E uma outra linha, aquela sobre empresas e empresários que sofreram perseguições e intervenções do regime, como é o caso da Paner. Os motivos da perseguição podiam variar desde um possível alinhamento ideológico de esquerda até uma recusa em colaborar materialmente com o regime ditatorial. tudo isso precisa ser trazido à luz pela Comissão Nacional da Verdade, com o apoio da nossa Comissão Estadual e com o apoio da Comissão da OAB aqui no Rio de Janeiro. E a Comissão precisa de eventos como de hoje e da colaboração de toda a sociedade brasileira e de especialistas e de ter apoimentos que serão dados aqui para recompor esses fatos. Eu devia imaginar que isso estaria no filme, mas eu escrevi isso antes de ver o filme que eu não tinha visto hoje. Entre todos os importantes depoimentos, aqui há dois eminentes mineiros, meus colegas Heloísa Starling, que nem Heloísa, e o Zé Murilo de Carvalho. Eu usaria esse pretexto para me referir a uma música que está no filme de outro grande mineiro, Milton Nascimento, conversando no bar, saudades dos tempos da Pané. Mas vocês ouviram um verso, eu só queria ressaltar um verso que está na música, que é o seguinte, descobri que minha arma é o que a memória guarda dos tempos da Pané. Nesta manhã, o que estamos fazendo é revisitando essa memória em busca da verdade. Muito obrigado. doutor Vadir Damus, presidente da Condição da Verdade do Rio de Janeiro. Bom dia a todos. Senhor coordenador, professor Paulo Sérgio Pinheiro da Comissão Nacional da Verdade, doutora Rosa Cardoso, doutor Jamentunes, diretor do Arquivo Nacional, doutor Rodolfo Rocha Miranda, aqui nessa mesa representando a família Pané. Efetivamente, o caso Pané, ele nos propicia descortinar uma série de aspectos de uns mecanismos da repressão que se instalou no país a partir de 1º de abril de 1964. nós, normalmente, não poderia ser diferente quando se trata das ações da ditadura militar, nós, de imediato, nos lembramos e focamos as nossas atenções aos aspectos mais escabrosos, as torturas, os desaparecimentos, os assassinatos, os sequestros. mas há aspectos outros que, como já foi muito bem ressaltado pela doutora Rosa, pelo professor Paulo Sérgio Pinheiro, que nos dão uma linha de investigação quanto à ação repressiva que a ditadura estabeleceu em nosso país. E, nesse caso, nós podemos, nesse caso, nesses exemplos, nós podemos falar em dois lados. Por exemplo, dois lados. Temos o lado dos militares golpistas, os militares que desrespeitaram a Constituição, desrespeitaram a ordem jurídica, que sequestraram, que mataram, que torturaram. Este é um lado. E há o lado de militares que honraram a farda, que procuraram defender a Constituição naqueles idos e que, até hoje, são amaldiçoados e perseguidos como desertores. Alguns, inclusive, vivendo a míngua e em busca dos seus direitos, que lhes são negados até hoje. Há dois lados. em determinados aspectos, como mostra o caso Paner. Há o lado, como bem ressaltado pelo professor Paulo Sérgio Pinheiro, dos empresários e de instituições empresariais que financiaram a tortura, de empresários que, muitas vezes, se compraziam assistindo a sessões de tortura na Obam e no Doicuádio. esse é um lado. E há o lado dos empresários que amavam esse país, que tinham um projeto para esse país, que construíram uma empresa eficiente, que honrava os brasileiros, que é o caso da Paner e é o caso desses empresários. Então, nós temos que investigar essa linha de mecanismos da repressão. E o caso Paner, como outros, mas o caso Paner era um caso emblemático, também pode nos revelar o papel que o Poder Judiciário teve nesses episódios, por ação e omissão, o papel do Ministério Público. O Poder Judiciário e o Ministério Público não saem bem do período ditatorial, não saem bem. Então, nós temos, e professor Paulo Sérgio Pinheiro, a Paner era do Brasil, mas a sua sede era aqui no Rio de Janeiro. Então, a Comissão Nacional da Verdade pode ter a certeza de que a Comissão Estadual, a Comissão do Estado do Rio de Janeiro, estará à disposição da Comissão Nacional naquilo que fizer necessário para abordar todos esses aspectos. e isto vai calar alguns críticos de que, de forma inconsequente, tentaram desqualificar essa reunião, dizendo que o caso Paner é conhecido de todos. Eu, particularmente, não conheço esses detalhes desses mecanismos da repressão. Vou passar a conhecer agora com o trabalho da Comissão Nacional e com a colaboração que a Comissão Estadual vai desenvolver juntamente com a Comissão Nacional. Então, eu acho que essa nossa audiência, que essa reunião é fundamental e vai desempenhar um papel na revelação desses fatos que vão confirmar a necessidade da criação da Comissão Nacional da Verdade e das Comissões Estaduais da Verdade pelo Brasil afora. Muito obrigado. Com a palavra, Jaime Antunes, diretor-geral do Arquivo Nacional. Boa tarde a todos e todas. Quero dizer que reuniões dessa natureza nos oportunizam a passar também algumas informações a respeito dos registros desses desmandos ocorridos no período do regime militar. A ditadura brasileira é a ditadura mais documentada na América Latina. Há um conjunto de documentos que, no caso, como o professor Paulo Sérgio informou, o Arquivo Nacional tem uma quantidade significativa que nos começou a entrar a partir de 21 de dezembro de 2005 e depois, sucessivamente, até os dias atuais. Nós temos tido reuniões com a Comissão Nacional da Verdade. Terça-feira tem nova reunião em Brasília para que possamos chegar à montante, ao projeto que vai nos possibilitar a digitalização massiva da parte mais expressiva dessa documentação para que ela possa servir não só à Comissão Nacional da Verdade, mas também às comissões que surgem em outros estados. Apesar de termos um conjunto significativo de documentos como o do SNI, do Conselho de Segurança, e tem sido objeto de pesquisa por diversos pesquisadores em busca de dados que podem somar, inclusive, sobre a PANER, esses acervos, eles respondem por nomes. Muitas vezes, o tema não está presente claramente. É preciso uma certa agudeza por parte do pesquisador, do jornalismo investigativo, para buscar por outros caminhos e chegar a um documento que seja verdadeiramente importante para a composição da sua hipótese de pesquisa. Um outro dado significativo, desde que o governo federal começou a ação em 2005 com a determinação de recolhimento do Arquivo Nacional de documentos que estavam na Agência Brasileira de Inteligência, a Casa Civil buscava informações sobre os documentos do Exército da Marinha e da Aeronáutica. Esses documentos, informados pelos respectivos comandos, diziam que os documentos tinham sido integralmente destruídos. A Casa Civil à época havia perguntado onde estão as atas de destruição que eram obrigadas a ter pela legislação vigente. Também tinham sido destruídos. Então, portanto, nós temos o que compunha de órgãos que integravam o CISNE, o Sistema Nacional de Informações e Contra Informação, cujo órgão central era o SNI, mas nós não temos um número expressivo de documentos que tenham vindo dessas fontes de informação, seja do CIE, seja do CENIMAR ou seja do CIS. Do CIS entrou, aos três anos atrás, uma quantidade que não podemos dizer que seja expressiva, mas, para quem tinha destruído tudo, entrou uma quantidade de documentos relativos ao que era o CIS ou a outras unidades de informação. Portanto, eu acho que o papel da Comissão, da Lei de Acesso dessa informação, a criação da Comissão da Verdade, tem produzido efeitos e tem surgido mais documentos dentro dos órgãos, na medida que tanto a Comissão, quanto o Ministério, quanto o Arquivo Nacional têm feito gestões junto aos diversos órgãos e entidades da administração pública na tentativa de identificar mais acervos que possam ser recolhidos à instituição. Porque, extraído pela equipe do Arquivo Nacional, com base na documentação do SNI, o Brasil tinha pelo menos mais de 260 órgãos que serviam ao SNI como órgãos de ramificação. Desse mais de 260 órgãos, no Arquivo Nacional nós só temos 53. Então, portanto, há uma quantidade ainda de órgãos que compunham as divisões de segurança e informação dos ministérios ou também as assessorias especiais ou não especiais de informação que compunham as estatais, as empresas públicas, as universidades que ainda estão ou por descobrir ou que porventura tenham sido destruídos. Mas como se tratava de patrimônio e havia uma legislação, eu acho que essa destruição uma vez constatada deveria ter um olhar para que nós pudéssemos apurar responsabilidades pela destruição de um patrimônio que, apesar de não haver ainda uma Constituição protetora nem uma lei de arquivos, havia uma determinação mesmo num ato de exceção do Ministério dos Governos Militares que os documentos ao serem destruídos teriam que ter um embasamento e ao mesmo tempo uma relação do que tinha sido eliminado e não se tem. Portanto, nós estamos numa expectativa grande de que tenhamos mais resultados e temos uma expectativa muito positiva que possamos colaborar cada vez mais com a Comissão da Verdade tanto nacional ou as estaduais que venham a surgir como o caso lá do Rio de Janeiro da Música. Em nome do Arquivo Nacional e dos servidores queremos dizer que nós somos parceiros da Comissão temos dado todo o esforço por parte do esforço da própria equipe já foram digitalizados milhões de páginas de textos mas nós estamos na expectativa de liberação de recursos para que possamos cobrir aqueles acervos que foram indicados pela Comissão como prioritários ou na alta prioridade ou até os mais significativos para servir a elaboração final do relatório da Comissão muito obrigado por favor com a palavra Rodolfo da Rocha Miranda presidente da Panera e filho de Celso da Rocha Miranda gostaria de agradecer o convite formulado pela Comissão Nacional da Verdade e na pessoa de doutora Rosa Cardoso saúde todos os demais presentes dessa mesa agradeço também a participação de todos vocês membros da família Paner membros da família Simons membros da família Rocha Miranda e todos que estão aqui para compartilhar esse momento determinante da nossa história 48 anos se passaram de seu encerramento estamos hoje reunidos em busca de uma resposta do motivo real e fechamento da Panera do Brasil motivo esse que nunca foi provado mas que todos intuem das empresas do grupo Simons e Rocha Miranda a Panera do Brasil foi a que ganhou maior notoriedade e se transformou em um paradigma da perseguição e aniquilação por ato do Estado após 74 contra aqueles que não se alinhavam ao regime totalitário além da Panera do Brasil outras empresas do grupo Simons com presença marcante na economia nacional como a TVC a Comal a Vazin também foram aniquiladas com a promulgação da lei de acesso à informação e da construção da Comissão da Verdade em 2011 criou-se a possibilidade de acesso à documentação até então classificado como secreto ou de uso restrito dos ministérios militares movido por essa liberdade é que tivemos em 2012 a grata satisfação de receber do Arquivo Nacional em Brasília em resposta a um simples memorando vasta documentação a respeito de Celso Rocha Miranda e Panera do Brasil essa documentação provou o que se intuía o que se comentava veladamente Celso da Rocha Miranda e Mário Wallace Simons sofreram tenais perseguição por parte do golpe civil militar por serem empresas por serem estes empresários identificados com os governos de Juscelino e João Goulart eram documentos secretos oriundos do Ministério da Aeronáutica CISAR CISAR CISI SNI Receita Federal todos acusatórios contra Celso da Rocha Miranda que posteriormente instruíram a Comissão Geral de Investigação do Rio de Janeiro do Ministério da Justiça num processo aberto em 1969 visando o enquadramento de Celso da Rocha Miranda no crime de enriquecimento ilícito em 69 portanto já 5 anos depois de fechado o Panera do Brasil o ministro da Aeronáutica Márcio Souza Mello enviou um memorando ao Ministro da Justiça informando-lhe que remetia para sua análise a investigação sumária contra Celso da Rocha Miranda feita pela Aeronáutica e pedindo a abertura de uma CGI para indicar Celso da Rocha Miranda no crime de enriquecimento ilícito o CISAR Centro de Informação Aeronáutica conclui a investigação sumária dizendo abre aspas Celso da Rocha Miranda pode ser considerado o principal responsável pela maquinação criminosa irresponsável que conduziu a Panera do Brasil a situação de falência o CISAR reiterava a exposição de motivo nos autos da falência da Panera do Brasil qual Celso da Rocha Miranda era qualificado como grande beneficiário dos enormes prejuízos causados da União a comunhão era fechada pela União mas ele que era o responsável pelos prejuízos no pedido de abertura dessa CGI vê-se a senha dos perseguidores não tinha o limite empresas pediram a devassa fiscal de Celso da Rocha Miranda e de todas as suas empresas que ainda estavam em operação o ministro Souzi Mello oficiou o ministro Graeme Silva a seguinte a seguinte memorando assim senhor ministro vossa excelência atendendo a sugestão do CISAR expediu aviso ao senhor ministro da fazenda para que fossem postos à disposição dessa comissão vários fiscais do imposto de renda indicados pelo Serviço Nacional de Informação afim que examinem os livros da contabilidade das diversas empresas pertencentes ao Celso da Rocha Miranda sob orientação dessa comissão estava aí o início de um processo de devassa fiscal outro sim cópia dessa parte conclusiva deve ser remitido a Senemassa e isso aí para que seu Celso Rocha Miranda seja processado por crime de sonegação fiscal essa comissão geral que tem início termina em 1978 quer dizer há necessidade de se manter uma defesa ativa além do começo da falência da painel em 65 até 1978 mostrando que ele não era o empresário a qual foi brevemente definido peço desculpas aos senhores mas não posso deixar de ler a conclusão que chegaram aos membros dessa CGI abre aspas em síntese de toda a documentação carregada no bojo dos autos não emerge fato relevante caracterizador da prática de locupletamento sem causa de conformidade com a tipificação estabelecida pela legislação institucional que norteia a ação dessa CGI de fato a prova acusatória se resumia em cópias de informações do mandato de segurança impetrado pela painel vinculado grave vinculando graves acusações mas só palavras um laudo pericial que a justiça comprovou ser falso do síndico de falência o banco do Brasil o qual também é autor de dividosa exposição de motivos das folhas tais 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 enfim a CGI acolhendo o parecer do relator concorda com o parecer da consultoria jurídica e por unanimidade de voto resolve arquivar o processo em referência doutor Paulo Sérgio Pinheiro doutora Rosa Cardoso agradecemos a oportunidade que nos deram expor os fatos que comprovaram a perseguição política contra o grupo imperializarial Simons Rocha Miranda e na certeza que essas informações iniciais servirão de base para que a verdade apareça e que possamos oficialmente concluir motivos reais sobre o fechamento da Panela do Brasil e a perseguição política do grupo imperializial Simons Rocha Miranda obrigado 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 Obrigado